Ele quer saber o que você acha sobre as escolas de Lauro de Freitas não ter dado fardamento e material escolar no passado. E esse ano já informaram que não vai ter de novo. Meu Deus, pode responder? É, deve. Quer saber isso, o que você acha sobre essa situação? Meu amigo Emerson, olha só, essa situação aí de Lauro de Freitas realmente é uma situação que tem município, como eu já disse aqui no início, tem 7 bilhões, é a sétima economia da Bahia. Então, recurso de falta. Tem que ser, esse recurso tem que ser bem ferido. Então, eu faço comparativo, vou fazer aqui um comparativo. Gosto muito de fazer um comparativo com o que está dando certo em relação a essa questão do fardamento das escolas de Lauro de Freitas. Recentemente, o prefeito de Salvador, ele mostrou um kit para que ia ser entregue, já deve ter sido entregue, às crianças que estudam nas escolas municipais de Salvador. E o kit é de fazer inveja a qualquer outra escola, porque tinha, além de fardamento, tinha fardamento, tinha tênis, tinha mochila, tinha vários equipamentos que eu não lembro direito, que eu já vi esse vídeo já tem um tempinho. Mas é de se fazer inveja. Material didático, fardamento, é muito impressionante. Impressionante a qualidade também do material, o carinho que eles tiveram de estar colocando para as crianças. Muito interessante. Já realmente, em Lauro de Freitas, eu não vejo isso, eu não vejo esse carinho com as crianças, com as creches. Porque, recentemente, eu vi a vereadora, a vereadora Débora Regis, falar sobre uma situação muito triste, uma escola que estava esperando já o ar-condicionado. E essa escola, a sala de aula estava pegando fogo, né? Pegando fogo que eu digo, no sentido figurado. É muito calor, um calor, e que todo mundo aí deve estar sentindo, né? Está sentindo esse calor. E o feirão acabou, mas esqueceu de levar com ele o calor, porque o calor continua. E as crianças lá em Lauro de Freitas estão sofrendo nas salas de aula com esse calor. E o ar-condicionado foi prometido. E até agora, eu não sei por que, não chegou até a sala de aula. E isso deve ter resolvido, tem que ser resolvido o mais rápido possível. A gente não pode estar esperando, porque as crianças estão lá, estão sofrendo com o calor. E para estudar com o calor, é quase que impossível. Não dá para estudar com o calor. É terrível você estar lá, começando, aí começa o seu ópingar no caderno, aquela calor, aquela sensação de abafamento. A criança não vai conseguir render na escola. Então, é uma coisa que tem que ser feita urgentemente, tem que ser pensado. Os gestores de lá de Lauro de Freitas atuais têm que observar essa situação. Aliás, várias pessoas já disseram isso, até as próprias crianças já gravaram o vídeo. Eu só não sei por que, que ainda não foi resolvido. Pois é. Ai, ai. É, meu amigo, são muitas coisas a serem consertadas. Não é assim, eu quero... Ou, pelo menos, remediadas. É, eu vou... É, eu vou...